Este cruzamento no residencial Alphaville, na região sudoeste da capital, já foi cenário de vários acidentes. O trecho entre a avenida Alphaville e a rua Timbaúba é bastante movimentado e perigoso. Os caminhões passam aqui, eles acham que é um autógrafo aqui, eles não param. Está acontecendo um acidente frequentemente aqui. Então a gente está pedindo a sinalização para que resolva essa parada aí. Na semana passada, por pouco, o motociclista não perdeu a vida neste cruzamento. Era meio dia e 33 minutos, quando uma moto aparece descendo a avenida. Uma carreta atravessa na pista. O motociclista bate forte no eixo traseiro do veículo de carga. Ele teve fratura exposta no pé, um corte profundo na testa e segue internado no hospital. Neste outro acidente, no mesmo lugar, duas pessoas que estavam numa moto ficaram feridas depois de bater numa caminhonete. Durante um bom tempo, a avenida Alphaville foi usada como desvio durante a duplicação daquele trecho da BR-060 na saída para Guapó. Como a movimentação era intensa de veículos pesados, o asfalto não resistiu e acabou ficando danificado, sendo necessário fazer todo o recapeamento. Só que as autoridades esqueceram de um detalhe, a sinalização. A banda tem um comércio aqui ao lado e já presenciou diversos acidentes, né? Sim, já teve dois acidentes aqui, um mês passado, outro esse mês agora. Inclusive, o rapaz bateu, foi morto com carreta. Ele quase que escapou, foi por Deus mesmo. E como vocês estão vendo, não tem nenhuma sinalização, né? O cruzamento aqui, a avenida principal que desce, não consta nenhuma sinalização. As pessoas ficam confusas? As pessoas ficam confundidas, né? Porque como é que é preferencial? Então, alguns param aqui, param, outros não param. Então, o tráfego aqui, às vezes, é de ônibus, carreta pesada. Moradores e comerciantes querem uma providência para evitar novos acidentes. A gente pede, encarecidamente, para que eles façam a sinalização, que a AMT vem aí e ajuda a gente, porque está muito difícil. A gente precisa, urgente, de uma sinalização aqui, que vocês venham sinalizar aqui para a gente. Vocês querem a providência o mais rápido possível? O mais rápido possível, porque aqui é um cruzamento perigoso.